Foi fácil demais. No inferno, você aprenderá o que é o verdadeiro sofrimento. Nossa vitória é certa. Fiquem juntos. Esse será o seu túmulo. A podreza do inferno. Fiquem juntos. Você é meu. Sua hora termina agora. Ave, Félix! Como se apresa? Agora! É bom que saiba que é fácil demais. O que? Muito lento. Saia do caminho. Vamos logo. Fiquem juntos. É possível? Chega! Morra! Uma! 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 Já! Fiquem juntos! Impossível. Corrente circular! Lute comigo. Como é possível? Exploda! Nebulosa! Fácil demais. Seu tolo. O quê? Devem cair vivos no consigo. É mais fácil demais. Saia do caminho. Impossível. Rosas piranha! Impossível! O quê? Lute comigo. Prepare-se para morrer. Esqueça. Esse será o seu túmulo. Você é meu. Meu cosmo. Queime até o seu limite. Como é possível? Lute comigo. O quê? Lute comigo. Lute comigo. Este agora é o seu fim. Explosição máxima! O quê? Lute comigo. Vocês cavaleiros. Nossa piranha! O quê? Lute comigo. Juntos somos mais fortes. Acho que não. Encare o meu ataque supremo. Tolerado sem dragões! Os cavaleiros cuidam muito. Como isso foi isso?